Sossega o seu dedinho nervoso Sossega o seu dedinho nervoso E guarda esse controle remoto, pelo amor de Deus Porque o Alterosa Alerta está aqui atipelando Cadê o Jiroflex? É, cadê o Jiroflex? A polícia está à procura dos filas que, ó Meteram pipoco pra todo lado e meti Ó, papapapá, pipoco pra todo lado Acharam que o Terê Nosso querido Terê e Beti Era a terra sem lei de um bang-bang Pelo menos três armas são observadas no vídeo Os filas meteram pipoco pra todo lado Ó, gente, é duro, não é, hein? E Lorena Duarte traz todos os detalhes Aqui no Alterosa Alerta A farra foi na avenida Duque de Caxias Suspeitos passavam as armas Pistolas semiautomáticas de mão em mão Segundo a polícia, todos que aparecem no vídeo Já foram identificados E são suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas Na região do bairro Jardim Teresópolis, em Betim Também já foram identificados e ainda são procurados os criminosos da Vila Ventosa Na região oeste da capital Um deles usa um kit roni Que transforma a pistola semiautomática em uma metralhadora O criminoso já havia sido preso em agosto E curte tranquilamente a festa e exibe as armas É, Tiagão, duas cenas que chocaram a região metropolitana Dois, ó, tapa na cara O que é isso, Renato? É, Tiagão, agora essa situação aí do Terê Jardim Teresópolis Alô, alô, comunidade do Terê Todo mundo assistindo lá o Alterosa Alerta agora, né, Tiagão? É em Betim, né, Renato? É, Betim Lá é atrás da Fiat, né? Ah, sim, sim, sim 381 ali e saiu pra São Paulo Essa avenida, inclusive, é a que sobe Certo Fazendo isso no meio de uma avenida movimentada Importante de Betim como essa, Renato? Pois é, e olha só Nós temos informações que aqui no Alterosa Alerta A gente sempre traz o algo a mais A casa já caiu Olha, eu já dei a lata dos caras tudo, né? A casa já caiu Daqui a pouco eu vou falar deles Jogito A casa já caiu pra esses aí O Renato, o primeiro que tá com a blusa preta Tá com a blusa do São Paulo É Aquela camisa do São Paulo Ô, Renato, parece menor aí Olha isso, Renato É, a gente não sabe se é menor Porque parece que tem 14, 15 anos O que é isso, Renato? Às vezes ele é piquitim, né? Mas não sei Agora, eles são da gangue do gás Vamos tentar reparar o áudio Porque tem uma hora que eles gritam o gás aí, ó Vamos ver o áudio original do vídeo? Eu acho que ele grita o gás, mas é encoberto Deu uns tiros É muito tiro, Renato Muito tiro Pode dar um lugar Que que é isso, Renato? Olha só Vamos ver se é Ele dá uma dama É, enfim Eles vão gritando aí Entre as coisas que eles gritam Eles gritam também É o gás É uma gangue que comanda o tráfico de drogas ali Nessa região da Avenida Duque de Caxias Mais para o final dela Que é justamente onde tudo aconteceu Mas o tráfico está aceito Porque eu não aceitava, Renato O tráfico não aceitava É tipo de arruaça não, hein, Renato? Agora, é os próprios caras que estão a fazer, né? O que que é isso, Renato? É a bandidagem em Nutella, né? Os caras querem aparecer, filmar Os caras são tão jacu, Tiago Quer fazer graça Eles são tão jacu Que eles filmam O trem viraliza E aí a casa vai cair Porque é claro que a polícia vai dar uma resposta Tem que dar, né? O 76º Batalhão O Terente Coronel Felipe está chegando lá Já falou a questão de honra É prender esses pilas E aprender essas armas Alô, Coronel Felipe Não podemos deixar isso aqui virar Rio de Janeiro, não, hein? E sabe quem vai lá também, Tiago? Quem vai lá? E aí, se Os pilas já vem Os gerros Os falcões deste vídeo, rapaz O gerro está na parada? Sabe como é que eles chamam os ger, né? O gerro está na parada? Ah, está na parada também Põe o falcão aí pra nós Como é que eles chamam o ger, Renato? Os camuflados de chapéu Os pilas fica assim, ó Chegou os camuflados de chapéu Vem cá, vem cá, Renato, vem cá Porque eles usam a farda camuflada Cadê eles usam aquele chapéu assim, né? Põe o giroflex, põe o giroflex Olha o ger, olha o ger subindo Vagabundo, um sobra um, Renato? Um sobra um, que Porque o ger é poucas ideias, né? Se o cara brincar com esse revolver Alô, vagabundagem aí de metinha Alô, vagabundagem aí do Teren A foto fica esperta, hein? Coronel Felipe Rapaziada do ger Coronel Lopes lá do ger também Todos já foram identificados, viu? Este de camisa vermelha, inclusive, é um gerente Vou botar de novo ali É o gerente do vermelho Ah, já sabem quem é, Renato? Esse aí de camisa vermelha, ó Ele é o gerentão lá do tráfico Ele tá com a moça ali, Renato Olha lá, de Natal É Fazendo graça e dando tiro pro alto Agora tem mulher no meio, né, Tiago? Tem mulher no meio Vou te contar o negócio, viu? Aí, essas... É, e ela deixa eu dar um tiro também A mulher também? Eu não vi, não, é? Porque eles foram distribuindo as armas Todo mundo achando bonito, né? Olha lá, ele deu o tiro aqui, o de vermelho É, e você sabe que tudo sobe e desce, né? E essas balas também desceram em algum lugar, né, Tiago? Exatamente As pessoas acham que as balas, né? E vai... Tchuuu Ela soca, e aliás, ela desce com muito mais potência do que quando sai Ela volta, né? Ela com a força da gravidade, ela volta e pode acertar alguém inocente aqui embaixo Agora, Tiago, a mulherada, né? A mulherada, a gente tem que entender É, cada um é livre pra viver sua vida Mas se escolha, isso é consequência Eu vou sair com os caras Os caras do gás Porque os caras são... Os caras são o crime Os caras andam armados, metem pipoco alto Pagam tudo no rolê Depois volta contra quem, Renato? Depois, minha filha Ah, eu quero terminar Não quero mais... Quê? Vai terminar comigo? Você tá me tirando? Aqui é o crime E se termina e arruma outro, Renato? Ih, rapaz Vai os dois pra vala, filho Alô, Tiago Infelizmente, a gente tem que falar o português rasgado, né, Tiago? Alô, Betinho Quem avisa, amigo é, minha amiga Vai ter a resposta, vai ter a resposta Agora, põe o vídeo da Ventosa que nós mostramos ontem Aquele vídeo da Ventosa Bailão comendo, bailão, bailão Todo mundo curtindo Levou o Renato, cabelinho pintado Todo o cabelinho pintado Renato Rios Neto Todo mundo identificado também O Ceará, o João Vitor Cadê o paradeiro deles, Renato? Sumiu todo mundo na quebrada, Tiago? Vazaram, Renato Por isso eu colar a Ventosa Cadê os caras? Ué, ninguém sabe, ninguém viu Quem não viu ontem Nós mostramos o bailão na Ventosa Olha o Kit Rony ali Os caras com metralhadora E foram duas metralhadoras no vídeo, né, Renato? Tem uma outra metralhadora que tá no meio da multidão Como a imagem tá embaçada, acho que não vai dar pra ver Mas tinha mais uma no meio, Tiago Mas quer dizer que o Ceará e o João Vitor O cara, ele vai dar um zoom ali no meio da galera Eles estão com as armas e sumiram na braqueada, Renato? Como a gente diz lá na nossa E hoje, sabe quem teve lá na Ventosa? Quem, quem? O POP Ih, Renato, é mesmo? Os homens de preto Teve operação do POP Teve operação lá, a turma já tá óbvio Essas armas vão ter que aparecer Ah, vai O Ceará vai ter que aparecer Ah, vai Porque, ô, Tiago Se não der a resposta Aí o trem vira bagunça Vira a casa da mãe Joana Você não tá achando que esse final de ano o povo tá meio oriçado, não? Muito, muito, Renato Será que você foi assim e agora tá vazando? As pessoas têm que saber, Renato Que existe ordem, que existe lei Que existe autoridade, entendeu? Tem que saber que tem uma polícia militar forte nesse estado Porque eu continuo acreditando nas forças policiais Eu continuo acreditando na autoridade policial Porque no Rio de Janeiro, infelizmente, Renato As pessoas têm mais medo da polícia que do bandido Aqui não Aqui nós temos respeito Aqui nós temos admiração Pela polícia militar do estado de Minas Gerais Por isso, o Bop e o Gé, os batalhões de área Precisam dar uma resposta Tem que aparecer essas armas aí da Ventosa Tem que aparecer com as armas lá no Teresópolis E de preferência fazer na casa cair pra quem faz graça Bailão rolando, achando bonito, tá tipo alto, Renato? Se eles quiserem bater de frente, a gente não recomenda não Chegou o Gé Chegou o Gé Chegou o Bop, chegou assim Como é que é, Renato? Se entrega na moral, filho O Gé chegou, Renato O Gé tá chegando Joga a arma Bailão comendo, Renato Cadê a música no bailão, Thiago? O Thiago não pôs nenhuma vez Eu vou botar a música no bailão Já porque senão eles vão ter que cantar uma música Que tá bombando a internet Tocou a música Tocou o Bailão comendo Fazendo graça O Gé chegou, Renato Perdão, senhor Perdão, senhor Entrega na hora Entrega na hora Porque senão Mateu de frente Tem uma musiquinha que tá rodando a internet, você ouviu? Não Os meninos de vó vai deixar a vovó Os meninos de vó vai deixar a vovó Vai deixar a vovó Vai deixar a vovó Que música bonita, Renato Que poesia maravilhosa Os meninos de vó vai deixar a vovó Os meninos de vó vai deixar a vovó Eu não entendi nessa música Que letra é essa? É pros piano que bate de frente, filho Que é os meninos de vó vai deixar a vovó Então não bate de frente Música bonita, hein, Renato? Meu Deus Isso é cultura da internet Eu acho importante a gente dar um recado Seja pro Ceará, pro João Vitor Pros esses aí do Teresópolis e Betinho Ô, gente As meninas que o Renato lembrou bem Acha legal ser mulher de malandro Não vai no bonde, não, filho Acha legal ser mulher de bandido, Renato Ah, deixa eu dar um tiro aqui Pá Põe cordão de ouro? Você pode ser cordão de ouro? A moça tava lá, todo mundo viu Achando bonita você fez, Renato Mulher de bandido, Renato Mulher de bandido O destino de quem entra nessa vida, Renato Inclusive a mulherada Abre o olho, mulherada Sai dessa Qual é o destino de quem quer andar com bandido? Dando tiro pro alto, Renatão Destino, meus amigos É um só Cadeia, cadeira de rodas ou caixão E tem o dia...